Cuidado com os gurus. O termo guru, acabei de ver nos dicionários, vem do sânscrito, uma língua ancestral da Índia. Parece que a palavra foi incorporada ao léxico português no começo do século XVII, a confirmar. Mas o que é um guru? Vim nos dicionários. É um mestre, um líder espiritual, um orientador para os momentos de crise. O guru original, na verdade, é um sacerdote hindu, um preceptor, um guia. Mas no século XX ele ganhou grande notoriedade também aqui no Ocidente e, portanto, no Brasil também. Dizem que isso se deu com a popularização da yoga, da meditação e outras práticas orientais, inclusive médicas, sexuais e religiosas. Imagino que tenha sido essa súbita popularização o que credenciou o nosso guru ocidental como o verdadeiro pau para toda a obra. Crise espiritual? Ele resolve. Crise emocional? Resolve também. Existencial? Deixa com ele. Crise de fé? Orienta. Crise política? Claro que orienta. Crise econômica? Idem. Financeira? Ibiden. Sexual? Guru tântrico. Crise disso, crise daquilo? É tudo assunto para guru no Brasil. Guru que é guru, não escolhe crise, enfrenta qualquer parada. Na Índia, os gurus eram, ou são ainda, não sei bem, líderes espirituais com acesso ao sagrado. Na verdade, líderes de seitas. Até eu, que não tenho seita nenhuma e que não sou nada, nada místico, ando cogitando arranjar um guru para mim, se possível, desses bons. Ora, vejam, até o presidente da república tem o guru Olavo de Carvalho para consultar. Por que é que eu não posso ter o meu e você o seu? O duro é achar o guru confiável, daqueles que sabem o que dizem, que digam o que está acontecendo e nos apontem caminhos, que acertem na mosca. Raridade um guru assim, hein? Hoje em dia, como se diz, a coisa não está fácil para ninguém, nem para os gurus. Tenho visto uns aí se lascando na praça. A situação já está tão feia que até guru vai precisar de guru. Já vi guru preso, guru sendo chamado de charlatão, de inconsequente, desequilibrado, desbocado. Até de astrólogo chamaram um polêmico guru filósofo que anda aí, mal visto e mal quisto no pedaço, mas aconselhando o presidente da república. O que acontece nesses tempos? Psicanalistas, psiquiatras, psicólogos e outros psis acham que estaríamos vivendo uma época de incerteza e insegurança, como há muito não se via. E dizem que é geral, não é uma coisa só do Brasil, onde ultimamente resolveram tacar fogo no circo só para ver o que é que sobra. Dizem que o signo destes tempos é a paranoia, medo e mania de perseguição. Para alguns, o aumento das teorias conspiratórias desde os anos 80 para cá, paradoxalmente depois que acabou a Guerra Fria, se é que ela acabou mesmo, seria o grande responsável por esse banzeiro dos infernos recheado de obsessão e medo. Mas aí não dá para saber ao certo. Não se sabe se são as teorias da conspiração que alimentam a paranoia, ou se é a paranoia que faz surgir as teorias da conspiração. Enfim, o importante é perceber que há de fato algo de paranoico no ar. Ou, como diriam os franceses, o l'air du temps é a paranoia. O psicanalista Contardo Caligares, falecido há pouco, autor da série Psi, exibida na HBO, achava que o ar dos tempos, ou o l'air du temps dos franceses, é mesmo a paranoia global, e que o Brasil já descambou para a psicopatia. Só Freud mesmo, viu? Já não é por acaso que uma pesquisa do Instituto Gallup, em parceria com a ONU, revelou que os brasileiros nunca foram tão infelizes quanto agora. O país está despencando no ranking da felicidade. E o pior é que os entendidos acham que a coisa pode piorar ainda mais. Vixe Maria, hein? Pelo andar da carruagem, penso que o nosso destino será mesmo o velho divã, ou então um bom guru, que nos oriente nesse momento de tanta confusão. Só que não pode ser um guru qualquer, muito menos um que seja desequilibrado como esse guru do presidente, porque senão ele desequilibra a gente também e leva todo mundo para o buraco. Por isso, temos que ficar atentos para escolher bem o nosso guru. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.